Uau! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estão bem. Eu também tô. Então, nós tá aqui com a cara sem maquiagem hoje, porque o vídeo de hoje é o... É... Maquiagem surpresa! É! Então, gente, o vídeo é assim. Aqui nesse potinho tem nome de maquiagens, né? E nesse aqui também. Não, nesse aqui é parte do rosto da gente e nesse aqui é de maquiagem que tá aqui em cima, né, gente? E a gente vai fazer assim. Eu pego um papelzinho de maquiagem e o outro de parte do rosto. E aí, no qual que sair, a gente vai ter que passar, né? Você quer começar ou eu começo? Você começa. Eu começo? Então, vamos lá, bora pro vídeo, gente. Ah, e não se esquece, você vem por acaso no canal, você se inscreve no canal, tá? Clica nesse botãozinho, gostei, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo da gente, tá bom? É. Então, vamos, né, Maria? Eu vou pegar um papel. Eu vou pegar outro? Precisa não. Vou pegar um papel, vamos ver o que que vai sair aqui. Mexer, mexer, mexer mais pra depois. Tira a shortinha. No rosto. Ah, Maria. O rosto é tudinho aqui, tá, Maria? Oh, meu Deus. Vamos ver o que vai sair agora. Ah, não, Milena, espera aqui, não sei se é batom. Você viu seu batom no rosto? Delineador! Não! Não acredito! Delineador no rosto. Milena. Não, vai, segnal. Delineador no rosto. Não! Sim. Eu vou pegar horrorosa. Vai, tira a mão, vai sair. Vai sair, Milena? Vai, tira a mão. Meu Deus do céu. Olha pra mim. Passar a delineadora no seu rosto. Gente, eu tô horrorosa, não dá pra falar. Vou judiar, pera lá. Claro, Milena. Você vai me limpar depois, viu? Quer ser que eu vou... E minha mãe vê isso aqui. Para! Eu vou aqui, por favor. Jesus. Pronto. Agora vamos pegar o próximo. Agora. Agora eu vou fazer. Não, vou fazer em você, depois você faz em mim. Ah, não. Tem que ser agora, não sei. Boca. Batom. Vamos ver na boca o que vai sair, o que vai sair. Ah, não, Milena, eu queria um gato. Vamos ver o que vai sair na boca. Vamos ver, vamos ver. Espero que eu fiz delineador. Não, já foi. Lápis! Meu Deus! Lápis na boca. Não, agora, não. Milena, eu vou contar pra mim. Ai, você quis brincar? Claro. Lápis na boca. Olha pra mim. Olha pra mim. Lápis na boca. Eu tô... Fazer o contorno da boca. Não faz isso! Boca. Não, eu queria... Lápis na boca. Meu Deus! Próxima! Vamos ver. Nossa, você tá ficando linda. Tô na boca, Milena. Tô ficando rosa. Tô vendo daqui pra cá. Contorno. Contorno, gente, é isso aqui. Nariz. Não, não, não. Não, não. Fazer tipo uma cruz na perna. Não, não, não. Cruz não. Também. Vai sair no contorno. Dá pra falar, né? Que eu tô com a mão. Batom! Eba! Nada melhor que um batom, né? Batom. Um batom rosa no contorno. Por que eu não gosto de rosa? Eu! Eu gosto. Ó, você tá me pintando é toda, menina. Contorno. Milena, vai sair! Milena! Contorno. Vai sair! Milena, vai sair! Contorno. Vamos passar um contorno aqui. Milena, vai sair! Ai, tá linda aqui. Final queixo, vamos fazer um cruz. Meu Deus! Agora vamos ver o próximo. É uma mãe dessa? Vai sair. Gente, esse barulho tá escutando é minha mãe rindo pra assistir em TV, ô meu Deus. Bochecha. Eba! Ixi, mas já fez mó bagunça, não sei. Ah, não, menina. Bochecha. Vai sair! Vai sair. Se for batom não vai sair, não. Base! Eba! Base, meu Deus. Eu não tenho espinha, gente. Base não é só pra quem tem bochecha. Base não é só pra quem tem espinha. Mas, meu Deus fala. Ô, eu tô horrorosa, né, gente? Ai, meu Deus. Passar base. Não, mas tem uma base, né? Eu tomo banho depois. Você também. Ai, minha boca. Base na bochecha. Base na bochecha. Base na bochecha. Meu Deus, ela tá ficando bonita, né? Então, os outros vão gostar. Gente, fala pra ela que ela tá ficando bonita. Horrorosa, gente. Agora. Sempre fui horrorosa, eu ainda tô. Sobrancelha. Sobrancelha. Ah, minha sobrancelha. Nem dá pra ver, né? Ah, que essa minha sobrancelha é escura. Sobrancelha. Batom não, batom não. Pó. Não acredito. Pó na sobrancelha. Pó na sobrancelha. Pó na sobrancelha. Pó na sobrancelha. Pó. Acho que isso daqui não precisa. Ah, não. Vamos colocar aqui. Pó na sobrancelha. Branco, por favor. Pó na sobrancelha. Ai, vamos pegar aqui. Espero que saia, viu, gente? Pó na sobrancelha. Não tô curtindo, não. Manda o povo se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Gente, eu acho que quase não vai mostrar. Gente, olha, deixa um pouquinho a tela. Aí, você aperta naquele botãozinho vermelho. Aí, aperta, aperta nele. E depois, clica no sininho. Né, Miele? Isso. Ela ensinou você a se inscrever e ativar a notificação. Eu já vi que eu vi. Nossa, eu boto a minha cara. Tá bom. Tá bom. Tô horrorosa. Linda. Linda. Agora falta dois papéis. Vamos ver o que vai sair. Não tem ninguém aqui pra nos... Filhos. Ai, ai, ai. Tô doida. Vamos ver o que vai sair nos filhos. Uma coisa boa. Ih. Boa. Tomara que seja o filme. Eu passei. Ah, não. Eu tô toda... Sombra. Ei. Sombra. Sombra nos filhos. Não vai puxar meu oi, não, viu? Não. Sombra nos filhos. Vou escolher uma sombra verde. Ah, não. Não, Lena. Feche oi. Tá horrível. Quero ficar horrível a você. O outro virou. Gente. Hum, a mão já tá sujando. Gente. Não, olha. O último. Não põe aquela coroa, não, porque... Vocês sabem, né? Eu tô horrível. Que coroa? Uai, a coroa que você me coloca. Coroa, olho... E peixe. Ah, não. Meu oi já tá com sombra. Isso foi nos filhos. Ah. Rímel. Ah, não, 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 não. Não adianta. Já põe o rímel na bochecha. Lápis na boca. E agora eu tô toda preta. Ai, tô horrível. Tô horrível mesmo. Eu nunca tô conseguindo, gente. Nossa. Tá ficando linda. Pronto. Olha lá, mas fecha o olho, vou ver. Tá horrível. Linda, 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 linda. Agora eu vou ter... Ah, meu. Agora é esse, pessoal. Cadê? Eu vou colocar aqui dentro, gente. Agora vai ser... Hum, tô fazendo que faz horrível. Gente. Dá, meu. Agora passa no mimile. Pega um, vai. Ai, eu não sei o que que é, que acho que eu não sei ler. Deixa eu abrir pra você, porque a Dudu ainda não sabe ler. Só sei abrir. Tchan, 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 tchan. O quê? No rosto? Delineador. Aonde? Delineador. É esse aqui, ó. Aonde? Vamos ver. Ai! Epa! Já vai pegar? Vai pegar, Maria. Quando você for escolhendo aqui, delineador. Pronto. E esse é o rosto, rapaz, que é a culpa da minha mãe. No rosto? Tá bem. Esse treino tá bem mexido, não. Deixa eu abrir. Então abre. Esse treino tá bem mexido, não, tchan. Eu gostei na bochecha. O rosto é aqui tudinho. Acho que ela não vai saber passar direito, não. Ela vai ter a mãozinha leve. Tá aqui. E agora eu vou fazer um negócio aqui. Vai, faz, senão tem, vai acabar ali no vídeo. Tá bom, vamos lá. Pronto. Já? Pega o papel aí. Tá. Mexer. Pra não tirar a mãozinha. Mexe, para lá. Vai, mexe. Então vai pegando um desse, que eu vou ver. Uai, pega, Maria. Você jogou aí, pega um desse. Tá. Jogou. Base. Base é essa. Base no? Cílio. Que que é cílio? Cílio. Você pode colocar no dedo assim seu e passar no rosto da menina. É, coloca aqui. Ali, gente, eu vou ajeitar a câmera, né, mais pra frente. Pronto. Cadê? Ah, tá. Aqui? Não, no cílio, isso aqui, ó. Tá falando de avó. Pega mais um pouquinho, então acho que... Não, gente, parece que eu... Nossa, tá ficando legal. No outro agora, viu? Ah, né? Isso não vai dar tempo. Será que eu terminei? Terminei. Não mostrou nada. Gostou, é, porque você não tá passando direito. Tá. Agora vamos... Pega o papel aí. Tá. Ela tá linda, né, gente? Linda, princesa. E dá o papel que eu vou abrindo você e pega um desse. Tá. Vamos ver. Esse daqui é o último. Bochecha. Não, já foi. Bochecha. Batom. Qual o batom aí que você quer? Tá bom. Com o rosto escuro. Na bochecha. Sai. Tá. Com o menor de 8 anos, não teve sua paternidade... La, 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 la rímel rímel no contorno contorno é tipo assim nariz pra afinar o rosto eu acho que quase não vai sair tá acabando passa bem forte passa aí então nossa essa aqui nossa nossa agora aqui é isso ela vai matar nós eu vou falar pra todos gente vocês falam que foi o Dudu que quis fazer o seguinte ah Milena você eu vou falar que foi você que me maquiou feia não já Maria já só passei tá bom me dá pega outro papel aí tá gente a gente está ficando linda maravilhosa olha vocês comentam qual maquiagem ficou a mais linda lápis vamos ver o lápis é na onde mexe 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 baralho lápis vai cá vamos ver lápis batom quer ver na sobrancelha ei você pode pintar uma ponta isso aqui gente como é que a Milena não sabe apontar foi a Milena que fez isso aqui eu fiz nela toma já não passa tá na sobrancelha ai Maria oi chumbachira minha mãe que chegou aqui sim minha mãe que lindinha é tão fofinha isso aqui não está muito mal não gente saiu a outra agora não dá não dá não ovo chichinha linda já já gente que tal eu sair desse jeito na rua se vai que eu vou arrumar muito credo pega outro papel papel já pensou bolo bolo pra unha deixa eu abrir deixa eu abrir pra você pega outro aqui já faltou dois sombra 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 meu oi está caçando sombra sombra esses tem aqui tá tudo onde vocês dão tá na boca sombra cadê olha gente isso é o barbo da caixão vai passa sombra sombra na boca sombra na boca é não é passa tá passa bem muito tem que ficar parecendo bruxa pode você vê tanto que a irmã é né ficar parecendo bruxa pode fazer eu vou parecendo bruxa você não está parecendo você é uma bruxa alta gente manda um chapéu de bruxa pra ela que eu não estou bruxa não manda uma coroa pra mim que eu não estou uma bruxa né eu sei que eu estou uma bruxa pronta coisa de pobre pega o papel aí a gente é pobre pega o papel aí faltou um e aqui também então eu vou pegar pra você eu abro abri pó no olho vai ter que abrir de novo abre de novo pó aqui ó tá aqui ó eu passo no olho fecha o olho vem mostra mostra não escuta o acorde terminou já acabou ó tá linda né tá bom tá bom tá bom tá bom só pra mim tá bom então pessoal olha como a gente tá bom vamos mostrar pra câmera Dudu eu tô mais adorando então pessoal então pessoal esse foi nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado muito porque né eu vou ter que lavar essa cara não sai não não eu quero eu quero não quero vai eu coloco sim fazer o que agora Dudu vai ter que ir pra escola sim né gente ah não para Milena hashtag Duda vai pra escola sim hashtag Milena vai pro serviço sim tá bom gente então olha gente eu quero 200 mil likes nesse vídeo nem isso eu tenho de inscrito mas eu quero isso 2 mil e 500 likes no nosso vídeo espero que vocês tenham gostado muito e até o próximo vídeo tchau 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 ai tchau tchau